Amanhã, outro dia, lua sai, ventania Só uma nuvem que passa no ar e deixa Vou convidar um irmão meu aqui, que é músico também É o Salio Calmon, vai fazer uma participação maravilhosa aqui com a gente Grande prazer, Salio, com calma e com jeito a gente come o pirão até do prefeito Quero mandar um abraço pra nosso amigo Dinho Farofa Raimundo Leite, prefeito da nossa cidade, prefeito que nós apoiamos Só alegria, João da Galinha Boa noite, galera E aí Amanhã, outro dia, lua sai, ventania Graça uma nuvem que passa no ar e deixa passar E no ar, outro dia, meu olhar sujeira Sujeira nas ruas, mas estrelas tem que ir na doar Pra chover, de emoção, com beijão Raio se libertou, mariu muito mais Se encantou pela flor e lái Que a maluco, amor, você é o azul Eu quero ver o flor do sol Lindo como ele só E pra ver viajar No seu ar de raio Gente, eu quero ver o flor do sol Lindo como ele só De gente pra ver viajar No seu ar de raio Amanhã 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 Como é que é, cachoeira? Lua sai Ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar Como é que é, meu olhar sujeira Nas ruas, estrelas perdidas no mar Pra chover, de emoção, com beijão Ai, se libertou Variou Muito mais Se encantou Pela flor Lila Tata na luz do amor Céu azul Eu quero ver o flor do sol Quero ouvir Fala, Bahia Lindo como ele só E pra ver viajar No seu ar de raio Eu quero ver o flor do sol Lindo como ele só Vem te trazer viajar No seu ar de raio No seu ar de raio Mandar Fala No seu ar de raio Amor No seu ar de raio Estrela Quer ver o flor Obrigado Cine Camão pela parte